Gente, eu quero hoje dar uma dicasinha, não é muito médica, é uma dicasinha Eu, essa vez, como seu irmão mesmo, ok? Eu quero falar sobre o hálito O hálito é normal, gente, ok? Totalmente normal Nós temos essas bactérias probióticas da nossa boca até o nosso ânus, né? Normal, gente! Mas hoje em dia a gente vive um em cima do outro, né? Mesmo com a higiene dental perfeita Mesmo com a dieta perfeita Mesmo hidratando, porque o saco está sequinho, você vai ter mais mau hálito Mesmo hidratando corretamente Mesmo fazendo exercício, ok? Você ainda vai ter mau hálito É normal, gente! Olha o seu cachorro que vem lamber você Coitadinho, mau hálito ele também tem, ok? Normal Então hoje eu quero dar só uma dica como amigo Não é que eu quero falar mal de chiclete, ok? Mas, um truquezinho super simples Hoje, como nós vivemos um em cima do outro, né? Imagina o seu dentista com mau hálito Já teve essa situação, imagina? Você foi pro dentista, o próprio dentista tinha mau hálito Imagina, gente! Eu sou cirurgião das partes mais íntimas da menina Imagina eu respirar na cara dela com mau hálito Não pode Não pode É como é normal Aquele cheirinho, né? Da sua axila é normal, gente! Mas, hoje em dia, não é permitido Ponto, fim de história, ok? Então, eu estou hoje falando um pouquinho mais de etiqueta Um pouquinho menos de ciência, ok? Mais etiqueta Então, gente, não é bom... Lá do médico Não é bom, mas gasta chiclete o dia inteiro Eu estou falando do ponto de vista estético Porque o mestre, ator Esse músculo aqui Ele fica muito desenvolvido Vai deixar a sua cara quadrada Ok, gente? Quadrada E o trauma no dente o dia inteiro não é bom Deixando do lado Que, de um ponto de vista de etiqueta, é feio Imagina conhecer a rainha da Inglaterra Masgando chiclete Não fica bem Não é classe E não é elegante Ok, gente? Então, o truquezinho que eu sempre uso Uma coisa que não custa muito 70 centavos É a listarina que vem em spray, ó Dura 3 ou 4 horas, né? E ela deixa um hálito bom A gente não quer abusar porque é 18% álcool Por aí, né? Mas não fica bem Masgando chiclete naquela entrevista Não fica bem Masgando chiclete Quando você está ensinando a sua classe dominical Não fica bem Em vários círculos na sociedade, ok? E deixa a sua cara quadrada Então, aquele sprayzinho Que várias companhias fazem É muito melhor, ok? Então, só uma dicasinha super simples Um pouquinho de etiqueta, né? Que o hálito Que tem aquele cheirinho Porém, sendo totalmente normal Não é nada que você fez errado Hoje em dia não é aceitável, né? Hoje em dia não é aceitável Então, um truquezinho simples De bela etiqueta, ok? Até a próxima vez Porque eu amo vocês, Dr. Ray Over now Tchau